Bom dia, boa tarde e boa noite. Mais uma vez estamos aqui no meu canal Maru Bebidas Brasil. Mais uma vez, estamos aqui apresentando essa sessão whisky. A gente sabe que o whisky é uma das bebidas mais especial do mundo e também existem as bebidas mais caras do mundo. O meu modo de ver é o whisky. Aqui vamos falar sobre bingos. É um whisky nacional. E por que me pareça, vamos botar aqui aperitivo de malte whisky e cavalho. Na realidade, isso aqui, na minha opinião, é quase uma cachaça. Não podemos dizer que é um whisky. Mas ele diz aqui que tem whisky. É uma mistura, é um aperitivo, é uma mistura. Na realidade, eu acho que isso aqui é feito mais para ser misturado. Na realidade, o pessoal fica bêbado. Como eu falei anteriormente em outros vídeos, aqui no Nordeste, o pessoal gosta de bebidas quentes, cachaça. Isso aqui estava muito bem vendido aqui na região do Nordeste. O pessoal gosta de bebidas fortes. Como eu disse a você, todo whisky que não é totalmente um blend, um Scotty whisky, um Scotty whisky de 12 anos e tal, ele tem caramelo. Então, tem... ele também tem caramelo. Vamos experimentar aqui para a gente ver a questão do que a gente pode ver, encontrado dentro dessa bebida. Ok? O cheiro já destruiu. A cor a gente sabe que é caramelo. É um ingrediente que usado em bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Por exemplo, é refrigerante. E muito isso que não é refrigerante. Na realidade, isso aqui é o meu modo de ver. Isso não é... Pode ter até whisky aqui dentro. Mas... Cheiro de álcool, álcool e mais álcool. A cor não é cor de whisky, é cor de caramelo. Na realidade, é a tintura que bota, né? Vamos dizer assim. Aqui, olha... Os copos... Sempre eu ligo com meus copos bocão. Que realmente são os copos de beber whisky. Mas na realidade, eu bebo nesse copinho aqui. É o copo de experimentação. Ok? Aqui é... Você tem que pensar de casa. Quem é o pesquisador de whisky de boa qualidade, fez quando tomar uma. Aqui, olha... Essa garrafinha é importante levar consigo. Então, na realidade, minha gente, vamos experimentar. Na realidade, é mais cachaça, que whisky. É uma bebida realmente muito forte. Ele diz que tem ingredientes whisky, é... Aperitivo malto. Malto, whisky e cavalho. É... Dá pra se beber. Depende do seu objetivo, né? Se você quer ter prazer na bebida, você compra whisky 12 anos. Se você não quer ter prazer na bebida, então você compra um... Dingos. Né? Dingos. Que é um whisky... Nacional. Fabricado pela... Indústria Missiata de Bebidas Limitadas. De... É... Jandaria do Sul. Paraná. Mas não é o whisky. De verdade, como dizia assim. Certo? Então, hoje a gente está falando sobre bebidas. Meu canal é Mário Bebidas Brasil. Espero que você goste. Participe do canal. Dê sua opinião no canal. Ok? E... Só tenho a trazer... Eu vou trazer... Já trouxe algumas bebidas, como vocês viram no canal aí. Essas bebidas. E vou trazer mais bebidas pro canal. A gente vai ter... De agora pra frente... A gente vai ter uns dois ou três whisky ainda nacionais. Depois eu vou começar com whisky desimportados de 12 anos. Né? O whisky realmente... O whisky. Também não deixe de... De... Dar seu like. E participar do canal. Faça o canal crescer. Esse canal foi feito por conta da pandemia. Né? Eu tenho... Eu tenho um canal na internet que se chama-se Maru Vivendo no Mundo. Maru Vivendo no Mundo. Se você não for inscrito, vai lá ver. Esse canal... Eu... Eu... Geralmente esse canal do Maru Vivendo no Mundo. É toda... Sábado, domingo, terças e quintas. Tem novos vídeos lá. Esse canal aqui, Maru Bebidas Brasil. Todas... Domingo e quarta-feira tem um novo vídeo. Só falando sobre bebidas. Ok? Espero que vocês gostem. Espero que vocês participem do canal. Ok? Dê seu like. Se inscreva. Ajuda o canal pra você. Ok? Eu fico muito agradecido. Ok? Um forte abraço no coração. E hoje a gente falou sobre lingos. Que na realidade... Não é whisky. Não é whisky. É uma bebida... Uma mistura. De whisky com... Bebidas alcoólicas. Né? Assim, entre aspas... Uma cachaçinha. E... Na realidade... Não é cachaça. Também não é whisky puro. É um whisky. É uma mistura. Né? Ok? Um grande abraço. Até a próxima.